A gente vai propor um formato diferenciado do que vem sendo colocado até então nesse seminário e essa sessão já tem como objetivo trazer a perspectiva de quem está no campo, a perspectiva dos produtores, dos agricultores, das comunidades. Então a gente teve a fala da Maria Augusta representando os produtores rurais na parte da pecuária. Tivemos o Oriel também nessa perspectiva mais do campo em relação à pimenta. Tínhamos um produtor de pimenta, infelizmente ele não pôde comparecer. E a gente vai entrar agora numa rodada de conversa que a gente vai propor aqui com representações, lideranças de comunidades que estão aí diretamente em contato com a realidade do campo, em contato com os usos dessa espécie que a gente está colocando em pauta nesse seminário. Então eles vão trazer aí a visão e a perspectiva deles baseado nessa realidade no campo. E a gente já coloca de antemão para que vocês que estão aqui na mesa sintam-se à vontade para trazer essa visão, essa abordagem, o que mais é importante, o que mais sensibiliza vocês em relação ao que está sendo falado nesse evento. Então tentar aí reunir essas informações que vêm sendo colocadas desde ontem e essa conexão, essa ligação com o que vocês de fato vivenciam no campo relacionado à espécie de jacapu. Então eu queria propor uma primeira pergunta para o seu Manuel. Manuel, eu queria que você trouxesse assim para a gente um pouco assim da memória. Quando foi o momento que você se lembra, que você se recorda desse primeiro contato com o jacapu, com a espécie jacapu? Bom, boa tarde. Eu sou o Manuel da Silva, do estado do Amapá, região sul do estado. Moro numa comunidade a 140 quilômetros da capital. É uma comunidade tradicional. Sou de uma família muito tradicional. Meu avô nasceu em 1907, a minha avó em 1914. Todos da região do Mazagão, num rio chamado, conhecido como Maracá. Uma região de muita castanha, uma região de muito acapu. Mas desde que eu me entendo, a casa do meu avô se usava os esteios de acapu. Aquele esteio grande, robusto, roliço, porque para lá na época não se existia motosserra. Então não tinha essas facilidades de você estar derrubando muitas aves. Então usava mais os esteios de acapu roliço. As outras aves também eram roliço na casa do meu avô. E a casa do meu avô era uma referência para até hoje existe uma festa chamada Festividade Nossa Senhora da Conceição. Então essa festa saia do Igarapé do Lago do Maracá e ia até a primeira cachoeira. E a casa do meu avô, por ela ser uma casa bem construída, com madeira de acapu. E eram quatro, cinco homens para carregar o esteio. Então era uma coisa para você ter uma ideia que era bem segura. E aí essa santa ia até a primeira cachoeira e na casa do meu avô, tanto quanto ela subia, quanto ela baixava, na festividade da santa ela parava nessa casa. Porque era uma casa bem segura, feita de acapu. E a madeira, ela foi serrada daquele serrotão grande. O assoalho era a cupiúba. Porque a cupiúba, não sei que ela tem uma durabilidade de uns 30, 40 anos, a tauba da cupiúba. Então esse foi, desde que eu me entendo, foi o nosso primeiro contato com a capu, meu primeiro conhecimento com a capu. Mas o a capu, além do que a professora falou, não lembro o nome dela, a questão da cutia, que ela faz de consumo e germina. Mas ela tem um outro adversário na floresta, que é o porco, a anta e o veado. Eles consomem, que não deixam nada debaixo da fruteira quando está caindo. Então esse é um consumo que a gente vivencia o dia a dia, na nossa comunidade, no nosso território. Esse consumo de outros animais que consomem a fruta do a capu. O catipuru, eu acho que vocês estão entendendo, que eu estou falando, que é aquele bicho bem pequenininho. Ele consome pouco, planta também, mas às vezes o que ele planta, ele não consegue germinar. Porque ele procura um buraco do próprio a capu, ele coloca lá em cima, para se defender do que ele guardou de outros roedores. Só que quando ele germina, ele não consegue se desenvolver, porque ele colocou no buraco em cima da ave. Então esse é o conhecimento que a gente vive no dia a dia, no nosso território. Eu não sei se eu respondi. Alô. Legal, obrigado, Manuel. Fiquem à vontade, assim, é uma conversa mesmo, então não tem resposta certa ou resposta errada, é a resposta de vocês. E daí eu queria trazer, obrigado, acho que você, com a vivência, eu trouxe alguns elementos até interessantes, que não foram ainda falados no próprio consumo, do a capu, por essas outras espécies da fauna. E, assim, uma segunda pergunta, que eu queria que Gleiciane e o Francisco trouxessem para a gente, seria mais no sentido de que vocês avaliassem na vida de vocês, na trajetória de vocês, no campo. Vocês dois são de Anapu, só que são de comunidades diferentes. Então vocês vão se apresentar, mas que vocês pudessem trazer para a gente o que, em qual momento da vida de vocês, vocês se lembram, se houve, é claro, esse momento, que vocês se lembrem que o Acapu foi um elemento, um recurso decisivo, muito importante, em um determinado momento da vida de vocês, que se não fosse o Acapu, não teria muitas outras alternativas. Se houve esse momento, claro. Então, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Francisco, do PDS Virola Jatobá. Eu tenho um conhecimento com o Acapu, não é de muito, de uma longa data, é de pouco tempo, porque eu sou maranhense, na região não tenho conhecimento com o Acapu. Cheguei para o estado do Pará para trabalhar nessa floresta amazônica já em 2002. A partir daí eu tive conhecimento com o Acapu. E, para mim dizer assim, o Acapu, para mim, ele é uma espécie de suma importância na Amazônia, até mesmo porque eu acho que o Acapu deve ter um sistema de preservação, porque a maioria do pessoal da Amazônia é a classe mais pobre. Então, ele não tem uma finança de estar fazendo uma casa boa e tal. Então, depende de uma espécie que dê uma garantia de vida para ele construir uma casa boa. E essa espécie é o Acapu, porque não tem outro que substituir na Amazônia. E, para mim, eu acho que, ontem me surpreendi com o rapaz do Ibama, que, para mim, é surpresa o que ele chegou a publicar aqui dentro, dessa plenária, de que, por acaso, prendeu 60 mil estacas. Mas por que por acaso? Porque devia ser uma frequência de fiscalização para essas coisas não estar acontecendo. E é, por acaso, uma apreensão. Entendeu? Eu acho que, em algum momento, esses estudos, essas pesquisas, elas têm uma importância muito grande para nós, que somos da Amazônia, que devemos ter essa proteção para a espécie do Acapu, porque lá no nosso assentamento, precisa ter um cuidado especial. Porque ela está absurda. Lá, se eu cuido, sou tolo, estou deixando para os outros. Então, precisa que alguém do governo, do poder público, tenha uma vontade de ajudar quem mais precisa, lá nessa parte, na beira desses rios, nessas roças, que são nós que somos mais pobres. E que o Acapu, ele tem uma importância muito grande na agricultura familiar. E acredito que todos nós temos que ter esse apoio, essa vontade de ter esse desejo de pedir essa proteção para essa espécie. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Gleiciane, do PDS Esperança. Trabalho com um grupo de mulheres girassol. Trabalhamos com artesanato de madeira. Respondendo ali a pergunta do professor Daniel. Então, o meu colega aqui falou bem, né? Porque ele já é mais vivido do que eu. Então, onde a gente vivia, meus pais viviam no interior, a gente sempre fazia, né? E hoje ainda faz, que a gente chama para lá, é barracos, né? Que são casas pequenas, com estacas, esteios de Acapu. E, então, desde sempre, a gente, muito criança, ajudava, né? Barriar a casa de Acapu. E ele sempre falava para nós, assim, que... Hoje você tem, há alguns anos você nem vai ver. Então, é o que está acontecendo hoje, né? Na nossa região. É uma extração muito grande da espécie, né? De Acapu. E eu hoje estou vendo meus filhos, os meus netos, talvez nem virão, né? Chegar a ver essa espécie. Aí, como ele já falava assim, né? Um dia você vê, um dia você talvez nem vai ver. E pode ser mais adiante, né? Para outras pessoas. E é mais ou menos isso. Gleicene. Obrigado. Gleicene, aproveitando a palavra, né? Você poderia complementar, assim, quais outros usos? E até você falou que vocês fazem parte desse... Você faz parte desse grupo de mulheres, né? Que faz esses produtos artesanais. Então, você trouxe aí algumas peças, né? Então, se você puder complementar essa questão dos usos de forma mais ampla que se tem do Acapu. Por gentileza. Sim. É... Em 2016, a professora Noemi, a esposa do Sr. Roberto Porro, levou para a gente uma oficina de artesanatos, né? Diversas áreas, madeira, manejo de açaí e etc. Até então, eu não tinha, né? Que nem foi... Desde ontem, se fala só de estacas para pimenta, né? E na água pecuária. E aí, como vinha conversando esses aspectos desde ontem, eu estou observando muito essa pauta, essas questões, que até hoje mesmo um colega aí colocou aqui, né? Quais outras afinidades? Tem diversas afinidades o Acapu. Quem trabalha com estaca, né? Tira, lapida ela, limpa bem limpo. E eu já reaproveito aqueles pedacinhos que ficam no chão lá, né? Ele trabalha e deixa para lá. Leva só as estacas. E fica lá aqueles pedaços, né? Porque vamos por uma metragem de 27 metros de Acapu. Ele vai cortar aqueles 2 metros e meio, 2,30, 2,20. E as sobras vão ficar lá. E é isso que a gente faz lá no PDS Esperança. Trabalhamos com reaproveitamento da madeira. Apesar de ter muitas, várias lá, onde a gente mora, né? Que é um lugar que a gente não desmatou ainda todo, igual tem muitos lugares que já está bem, né? A gente está lá em, acho que, uns 2 hectares de terra. E a gente trabalha com esses artesanatos que veio a essa oficina, né? Lá no PDS Esperança. Eu me destaquei. Aí já ensinei outras pessoas também, né? Que tem, sim, uma forma sustentável da gente se viver sem precisar ir lá cortar a árvore ou reaproveitar do vizinho. O vizinho trabalha com cerca. A gente vai lá pegar aquela sobra e fazer os artesanatos, que são esses artesanatos aqui. Lógico que a gente não trabalha só com Acapu. A gente trabalha com outras madeiras, mangas, jaca. Reaproveitamos aquilo que é descartado. A gente trabalha com esses artesanatos aqui. Então, seria importante, né? Colocar outro, um ponto mais, que não é só para água pecuária e emendas, mas sim tem uma forma que dá de aproveitar tudo, tudo, tudo. Essas daqui são feitas dos galhos do Acapu. Corta, né? A pessoa deixa lá as sobras e a gente vai pegar as sobras e faz as colheres dos galhos, as panelinhas dos troncos, da raiz. A gente usa tudo, até a folha para o artesanato fazendo caixinha, que a gente faz também a folha degradada, a gente usa também as folhas para fazer as caixinhas. A gente não trouxe porque a gente estava com pouco bagagem para trazer, mas a gente trabalha com essa forma aí. Obrigado, Gliciane. Agora, passando a conversa aqui para o Nilson, passando aqui a conversa para o Nilson, Nilson, que já é de uma outra região, ali em Portel, né, Nilson? Daí você vai se apresentar também. Mas queria que você trouxesse agora essa perspectiva dos usos do Acapu e também de como está sendo essa questão, não só da utilização, mas também a gente entende que ali é uma região que existe uma certa pressão, né, por uma questão madeireira e também por uma questão do Acapu. Se você puder trazer para a gente como é que está a situação lá em Portel, né, primeiro a partir dos usos que se tem, que as comunidades trabalham e, na sequência, essa perspectiva territorial. Enquanto o Nilson vai pegando a palavra aqui, Gliciane, se você me permite, posso passar um desse para o pessoal ter o contato? Pessoal, para vocês apreciarem aí a peça produzida pelo grupo de mulheres, tá? Oi, 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 pensei que não estava funcionando. Pessoal, então, bom dia a todos e todas, né, e todes. Primeiro, eu agradecer esse momento, né, com os companheiros aqui, ao Daniel que está fazendo essa, coordenando a mesa. Era uma roda de conversa, eu gosto mais de roda, mas a gente ficou mesmo, né? Então, agradecer ao Roberto, né, pelo convite. Eu sou de Portel, de uma comunidade extrativista, né, do assentamento Acute Pereira, da Santa Ezequiel Moreno, fica próximo da cidade, mas minha origem também é de uma outra comunidade que fica ali próximo da Floresta Nacional de Cachuanã, que, inclusive, é uma floresta, então, ontem, o companheiro do Ibama estava aqui, né, uma floresta hoje, que, inclusive, tem até fazenda dentro, né, então, é um negócio meio complexo, né. Então, o Daniel, os companheiros trazem um pouco disso, né, da questão, e aqui eu estou na presença de pessoas que têm muito mais essa história, né, para contar, e eu, assim, com a história do Acapu, eu me deparo muito com a realidade na prática, quando vivia ali na comunidade em frente à Frona, né, o papai, principalmente, isso nos anos 2000, né, e a comunidade, ele trabalhava muito o Acapu para entregar para Regatão, né, mas muito esteio do Acapu para Regatão, e para pessoas que vinham, principalmente do Amapá. Então, eles vinham, né, e trocavam esteio por mercadoria. Então, isso era uma prática muito, nos anos 2000, muito forte, assim, e era isso que o pessoal fazia, e por não ter também, né, a questão do motosserra, e o pessoal fazia muito com machado, né. E aí, me veio a memória, né, e aí, as árvores que eram utilizadas para isso, eram árvores novas, por conta da facilidade de derrubar uma árvore nova para transformar em esteio, só esquadrejar. E isso eu vi muito tempo na minha vida, assim, até que nos anos 2004, 2005, o pessoal da comunidade comprou uma motosserra e começaram a tirar frechal, né, frechal na comunidade. Isso era muito o que eu via, assim, né, mas não era um comércio direto. Ah, eu vou trabalhar a minha vida se dedicada à extração da Capu para a exploração. Era uma prática que existia do extrativismo, né, de forma artesanal, e tinha algumas pessoas que traziam mercadoria e levavam a Capu na troca. Isso na comunidade que eu vivi até 2009. De lá, depois, eu precisei sair da comunidade para estudar, fui embora, estudar lá em Castanhal, fiquei, inclusive, com o companheiro José, né, fizemos parte da mesma turma, né, de técnico agropecuária, e aí eu tive que sair da comunidade. Quando eu volto, assim, para a comunidade, já nos anos 2010, 2012, eu me deparo com uma outra realidade, que é a realidade que até hoje a gente vê na prática como é que é. Na comunidade que saía 20, 30, 50 esteio por mês, hoje sai 10, 20 milheiros de tarugo. Então, assim, é um negócio que tu chega em comunidade, tu chega na comunidade, na família, tem família que entrega 10 milheiros de tarugo para um barqueiro por mês. E sai a 10 reais um tarugo hoje. Então, é importante entender um pouco da relação da história, de como que... Mas, assim, quem é que compra hoje? ainda é o cara que vem lá do Amapá trocar com mercadoria? Os principais barqueiros hoje são de Abaitetuba, Igarapemiri, Moju, que vão em busca dessas estacas e é verdadeiro recurso para um comunitário e ele compra de outras famílias que estão lá fazendo a extração. Então, é um debate bem complexo, inclusive, para o município de Portel que a expansão da madeira ilegal, da retirada de madeira ilegal é muito forte. A expansão lá do sul do Pará vindo com a questão da pecuária também é muito forte, né? E principalmente agora com a estrada Transcametá que liga Portel ao mundo, né? Então, é um negócio que a gente está vivendo complexo, né? Mas, assim, é... só para a gente também ver como é que é o uso, né? É uma madeira que eu digo que é muito especial para nós, né? Por conta que da durabilidade, da qualidade da madeira e para nós, assim, para a construção de casa, né? Como o senhor Manuel já trouxe, o pessoal já trouxeram. Frechal, é principalmente frechal e esteio, né? E para a construção naval, é, inclusive, é para fazer parede de barco e também falca, porque dura muito a madeira, né? Por que para a parede? Por exemplo, você vai usar uma cupiúba para fazer uma parede de um barco, aí não dura nada, mas coloca o acapul, principalmente para a área do banheiro, né? Então, assim, para barco de navegação no Marajó, o pessoal usa muito essa madeira para essa utilidade, né? Mais uma pergunta, inclusive, que eu fico me perguntando, assim, né? Assim como o acapul, mas também a espécie do piqueá, que é utilizado para a construção naval de braço de piqueá, hoje está sendo um negócio que não está tendo mais, né? E o acapul está nessa situação em Portel. Por exemplo, a minha comunidade que fica a 50 quilômetros da sede do município ainda se vê acapul. Mas a minha comunidade que fica a 20 quilômetros da sede, que é a comunidade que eu moro hoje, não tem mais acapul. O assentamento da Coutipereira tem, inclusive, 66 mil hectares. Eu mandei umas fotos para o Roberto ontem. Só tem acapul naquela área que, inclusive, um barqueiro de Abaitetuba comprou toda a região do Quitínia e tiraram em estaca de acapul. Então, a Coutipereira não detém da espécie de acapul para a construção de casa e nem também de barco. Se a comunidade, e aí é uma situação, com o avanço muito da venda desse tarugo, a comunidade nem se quer tirar mais tábua, tábua. Porque é muito mais fácil usar, rachar e entregar a rachada do que tirar a serrada, que é muito mais custo. E eles entregam a estaca. E aí, tu vai procurar, por exemplo, numa estância hoje, tábua, eu quero comprar tábua para fazer o saldo da minha casa. Se tu encontrar, vai ser sorte e não tem, e é muito caro também para vender lá. Entendeu? Então, assim, é a realidade que nós vivenciamos. Mas, assim, também, é um negócio que a gente precisa entender, né? Se tem legislação para isso, se tem IBAMA, se tem SAMBIL, por que que isso ainda está assim, né? Mas tem um negócio complexo, né? É um negócio complexo. Eu acho que o debate da Amazônia, o debate ambiental, climático, ele é emergente, ele é importante, mas na prática, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a comunidade que vive lá extraindo estaca de Acapu, tu vai chegar e fazer uma impressa, prender aquele tarugo dele que ele ia precisar para vender? Nilson, tu é a favor disso? Não. Mas como fazer isso num processo que não é fácil? Então, assim, ontem eu conversava com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do município, eles devem ter esses dados de quantas estacas saem por dia de Portel, e é muito. Nós andámos com o pessoal da TV Globo esses dias para fazer uma reportagem que saiu de Portel, gestão dos carbonos, e eles viram a questão de quantos barcos de madeira com estaca iam descendo o rio Pacajá e o rio Anapu. E agora, esses barcos não estão descendo tanto mais para cá, para Baitetuba, para Garapé-Miri. Está tendo um conflito, porque é o seguinte, com a estrada, está indo madeira tudo para Anapu e madeira para Pacajá de Caminhão. Entendeu? Então, essa é a principal, essa é a realidade de Portel, porém, como tratar essa realidade? Entendeu? Como tratar? Eu digo que tem tudo a ver com o debate climático, da preservação, inclusive, da espécie, que é necessário, mas como fazer a partir de sair do discurso ambiental. Nós temos que sair do discurso ambiental e ir para a prática. Como é que na prática vamos fazer isso? A comunidade, e aí, é uma realidade. Um município que tem uma espécie muito importante para a construção de casa, mas tem família que tem casa com uma parede. Então, assim, como é que socialmente a gente pensa nisso, economicamente? e ambientalmente. Se a gente está pensando só no ambiental que é necessário e emergente, Portel agora é um dos municípios que mais queimou nos últimos dias. Então, assim, é um debate complexo, necessário, e o que fazer a partir dessa situação de vulnerabilidade. Então, queria trazer isso. Obrigado, Nilson. Bom, a gente já está vendo que o Acapulho tem várias, tem toda essa demanda e essa utilização que vai desde estacas para pimenta, desde condutor de pimenta, estaca para cerca, mas também questão que a gente viu de construção urbana e também para os próprios modos de vida das comunidades que vivem no campo que demandam para construir suas próprias moradias em situações de bastante vulnerabilidade. Nesse sentido, eu queria só, Francisco, antes de passar a palavra para você, eu queria só colocar para o seu Manuel, seu Manuel, gostaria que você complementasse um pouco isso que o Nilson falou, de qual que é, na sua percepção da sua trajetória, como é que você avalia o quanto tinha de Acapul antes e o quanto tem de Acapul hoje, se você fosse dizer assim, olha, hoje tem tantos por cento, numa percepção mesmo sua, de vivência. Eu acho que nós temos, e trouxe bem colocado aqui a questão do Acapul para falca de barco, ocorre que para a construção naval nós temos três espécies, uma é o Acapul, a outra é Itaúba e a outra é o Piquiá e esses três, as três espécies, elas são consumidas na Amazônia de modo geral, tanto o Piquiá quanto a Itaúba quanto o Acapul e o Acapul tem uma relevância maior em função das cercas para gado e da pimenta do reino. Então, o Piquiá na nossa região hoje já é uma coisa que está difícil de se encontrar, só no centro, porque a construção naval do nosso estado toda praticamente é com Piquiá e a Itaúba, então a Itaúba também é uma coisa que você já não encontra mais, mas o Acapul, o Acapul hoje no nosso território onde a gente vive ainda tem um estoque de Acapul, por que tem um estoque de Acapul? porque ainda é uma comunidade que tem baixa criação de gado, então também você não encontra grandes produtores de pimenta do reino, então significa que o Acapul foi pouco consumido naquela região, mas tem a questão dos barcos, por exemplo, numa comunidade do Rio Preto, hoje você não encontra mais Acapul e nem o Piquiá e nem a Itaúba, por que? porque são comunidades, eu acho que ali tem mais 15, 20 comunidades que é a economia daquelas comunidades a tirar falca para vender para o postaleiro naval, então essas comunidades estão buscando madeira muito longe a vez com 4, 5 horas de distância para dentro da floresta, entendeu? Então o Acapul está nessa trajetória e hoje a gente tem um estoque, mas esse estoque é como eu estou dizendo, ele já está nessa linha de ameaça, legal, obrigado, agora Francisco, agora seu desafio vai ser dobrado, você pediu a palavra, então você já tem um comentário, eu queria que você trouxesse agora complementarmente a visão que o senhor Manuel colocou, como é que está para você o estoque lá no PDS Virola Jatobá, essa percepção do quanto tinha antes e o quanto tem agora, e daí um terceiro ponto para você trazer, que aí a gente vai abrir um pouco mais, que já é o quanto que a exploração ilegal do Acapul tem de fato impactado a região, a vida da comunidade, enfim, queria que você já trouxesse esses pontos para a gente. Então, primeiramente, eu vi um pessoal de Altamira ali com uma tipo assim, uma surpresa, porque quando você vê, que nem eu vi a moça falando, ela é criadeira de gado e quer proteger a questão do Acapulco, cerca elétrica, etc, etc. Para mim, já é uma coisa que dá para inovar um pouco, que já dá uma garantia, eu quero parabenizar a ação que eles estão fazendo isso e incentivando outras pessoas, porque sem incentivo, da forma que a gente vê, essa espécie de ameaçada vai virar extinta. Aí, com esse tipo de incentivo, porque enquanto eu já estou tendo um acompanhamento com uma empresa da JBS também na nossa região, que trata também essa questão da cerca elétrica. Então, eu acho interessante essa situação, porque enquanto você vai fazer 333 estacas em um quilômetro de cerca, você pode fazer com 100 estacas de Acapulco, para cerca elétrica. Então, isso significa que já tem um impasse, já tem alguém que está com a visão de que tem um sistema que pode estar se protegendo de alguma maneira essa situação. Então, quero parabenizar essa atitude do pessoal de Altamira, e que apareçam outras atitudes do tipo dessa para incentivar outras pessoas para tirar esse, desempregnar essa situação, esse prazer de detonar o Acapulco, porque vai fazer falta no futuro. Então, o nosso município hoje, eu quero avaliar assim, média, porcentagem de quando, de 2002, quando eu cheguei, que o Acapulco era uma coisa que você não fazia nem quase questão em Anapul, eu acho que hoje, a porcentagem que eu deixo assim, Anapul, do existente, agora, a média de 20% já. Eu acho que a média que eu dou para Anapul, município, que 80% já viajou. e essa madeira tem uma boa parte no município implantada nas fazendas, porque já tem grandes fazendeiros, mas a boa parte dela não está na região, ela sai para fora. Agora, de que maneira, não sei, também não faço nem ideia de como ela sai, porque é uma madeira que está em uma lista vermelha, que não pode ser extraída, e ela sai legal, passa nos postos fiscais, passa e vai embora. Então, 80% dessa madeira do Anapul na região, ela já saiu, só tem média de 20%. E o que que gera de dano na nossa região? Porque esses caras que estão lá indo comprar essa madeira, eles não estão nem aí com as estradas de ninguém. As pontes estão quebrando, eles não estão nem aí. Se você vai pressionar, a gente está entrando na ação deles, não quer deixar os caras trabalhar. Agora mesmo, eu estava conversando com um companheiro ali na beira da parede, desde ontem, a gente falando, tomara que dê uma chuva, graças a Deus, deu uma chuva grande lá ontem. Tomara que tenha que carregar a ponte. Eu quero ver como é que esses caminhões de madeira vão passar lá. Porque a ponte, a ponte quebrou em cima, fizeram uma bucha embaixo. Os madeirinos fizeram uma bucha embaixo. Então, a água está à média de 80 centímetros para a bucha, então quando a água represar 80 centímetros, der um metro de água, ela vai carregar a ponte. Tomara que tenha carregado hoje essa ponte. Então, é um impacto muito grande, porque esse pessoal, lá na agricultura do pessoal do PDS, ninguém tem caminhão, tem dois caras, três caras que tem uns caminhãozinhos, velho, miudinho, velho, que carrega seis toneladas. Os caras passam com, então o Joel, o boiadeiro, lá dentro, sai toda noite, quase duas noites, ele sai com 1.800 estacas, 1.600 estacas, numa noite. Dois caminhãozão, pesar de se mandar as pontes, falar para ele arrumar a ponte, ah, prefeito, não sei o que e tal. Então, isso são coisas assim que geram um grande absurdo. E a gente fala muito de Acapulho, mas não é que nesse o Manuel falou, tem outras espécies que precisam também ser olhadas. O piquiá, como está sendo falado, a taúba, é uma espécie que ninguém quase não fala porque quase ninguém utiliza. Mas a serraria utiliza. Essas espécies, elas utilizam. E elas vão entrar em situação difíceis que elas vão ser extintas. Talvez, primeiro, que é o Acapulho. Então, fica esse alerta. A gente não tem que cuidar. Hoje, é um paradigma essa questão de se preocupar com o Acapulho, porque é uma espécie que ela era muito abundante. e ela está virando uma ameaça média de seis anos para cá virou, você já vê, quase extinto. Então, precisa se preocupar com o Acapulho, sim, mas cuidar de outro lado com outras espécies que também estão entrando na lista de ameaça. Obrigado. Obrigado, Francisco. Gleiciane, você poderia dizer, assim, como você vê essa questão, vocês moram a dezenas de quilômetros distante ali da rua, como se diz, lá para dentro das vicinais, no PDS Esperança, e daí, como que você vê essa situação de, você acha que os agricultores ou produtores, enfim, quem mora afastado da zona urbana, quem mora no fundo dos travessões, esse pessoal, eles, realmente não sabem que o Acapulho é proibido de cortar, existe uma certa desinformação, existem pessoas que não sabem, ou já está um pouco mais disseminado, já está, o conhecimento já está mais amplo aí, nesse sentido, como é que é lá para dentro? falar sinceramente, falar uma palavra que meia loucos, loucos, porque a tecnologia avançou, as jornais estão aí expostos, internet, se você for pesquisar, tudo, o bom e o ruim você encontra, e até onde eu sei, né, que eu entrei para lá em 2008, para o PPD essa esperança, tinha um estatuto, né, já se tinha um estatuto, o limite para todo mundo trabalhar, mas, nos tempos para cá as coisas vêm mudando, né, a gente passou um governo meio turbulento, né, então, um projeto, um lugar que já se fala que não pode, né, não quero agravar ninguém, que não se pode colocar gados em várias, em tamanha quantidade, por quê? Porque você vai precisar de uma área maior para aqueles animais poderem se pastar, e lá 20% para você trabalhar nessa área, não dá para você criar uma quantidade de gado, né, então, o que está acontecendo lá no projeto? O povo está a locel, todo mundo faz o que quer, tira a madeira do jeito que quiser, que nem meu colega disse, lá aconteceu, no nosso, eu acho que até pior ainda, né, porque lá entraram mesmo aí, abriram os portão e deixaram arregaçado para o povo fazer o que quiser, né, então, quantidades e quantidades de estacas saem de lá também, agora eles implantaram outro método, né, de colocar em carroças de boi fechado, aqueles bem fechadinhos mesmo para ninguém ver o que que tem lá dentro, saem mesmo, saem tortsos, saem aleijados, mas eles saem de lá, quando não conseguem sair, dá um jeito, um trator vem, puxa, tira daquela, daquela ponte, eles vão embora e nós ficamos no prejuízo, ponte quebrada, então, nem aí, então, a quantidade imensa que sai tanto do projeto Virola como do PDS Esperança e outros lugares, porque os lugares que tinha, não tem mais aonde eles procurarem, as pessoas que queriam comprar, né, que lá tem, assim, uma quantidade grande de pecuarista, pessoas que mexem na área pecuária, tem, então, a procura aumentou, né, aumentou a procura, então, tem lugar que tem dentro do município, tem lugar que não tem mais, aonde é que tem a capu? Ah, lá nos assentamentos, que era um lugar proibido, ninguém podia fazer isso, ninguém podia fazer aquilo, hoje, né, escancarou as portas e entra quem quiser, dona Maria, seu João, entra quem quiser para pegar, aí a coisa está nesse rumo por aí, e se não tiver um olhar, um cuidado com essa espécie, ela vai sim ficar extinta e não vai demorar, não, né, vai ser trabalhoso, eu estava conversando com a Deise, ela foi fazer uma pesquisa lá em casa com a gente, né, sobre outras questões, mas a gente botou em pauta também algumas coisas que estavam acontecendo lá e estava comentando com ela, a gente fez um plantio lá de uns 37 pés de acapu misturado com outras espécies, né, que nem o rapaz falou ontem, é, o manejo seria bom? Seria bom, mas aonde tem com excessos de acapu, né, o momento agora, né, é plantar, é, e também que eu sei que vai sim chegar um consenso, né, a gente vai debater que não já é pra hoje, essa, vai se resolver agora, né, isso procede há anos e anos e isso também muda de governo pra governo, né, e a gente não sabe o que vem por aí, mas que o olhar especial tá em cima do acapu e outras madeiras, isso é verdade. Obrigado, Gleiciane. Então, queria, a gente já tá caminhando pro final aqui da nossa roda de conversas e daí a gente vai abrir pro público fazer perguntas, queria convidar Maria Augusta pra compor a mesa, tá, e também Oriel parece que não tá mais presente, Maria Augusta, enquanto a Maria Augusta se aloca, vou passar a palavra pro Francisco rapidamente comentar, pessoal, vou estar indo buscar as perguntas aí de quem tiver pra mesa, e Francisco, você participou do projeto de manejo florestal comunitário, acompanhou de perto, você acredita nessa proposta, nesse debate, nessa discussão de fazer um manejo sustentável também incluindo a espécie acapu? pessoal, quem tiver perguntas, eu vou estar levando o microfone, tá? Ó, eu, assim, quando a gente começamos em 2009, quando a gente começou a primeira etapa de estruturação pra questões florestal, de exploração do manejo comunitário, a gente começou com essa perspectiva que o acapu poderia ser incluído na exploração, até mesmo porque é uma espécie nobre e não valorizada, porque pelo preço que ela é comercializada, eu acho não valorizada. Então, a gente achou por bem, porque o manejo em si, ele tem um questionamento, ele precisa de ser legalizado, precisa de ser reconhecido, não precisa ser o manejo que eu estou tirando, vendo pro Manel e não estou pagando imposto, ninguém nem está sabendo o que eu estou fazendo, então tem que ter uma cadeia de custódia bem clara pra todo mundo tenha um verdadeiro conhecimento do que está acontecendo. Então, trabalhei com manejo 6 UPA, trabalhei nessas explorações, graças a Deus por ter tido essa experiência, porque eu aprendi muita coisa, pelo fato de que você não precisa derrubar a floresta pra você render um dinheiro de madeira, não precisa, porque eu tenho muita amizade dentro das universidades, tanto aqui em Belém, como lá em Altamira, tenho vários amigos, professores da universidade, e a gente já fez vários estudos, eu acompanhava, pedia assim, pra fazer uma temática, pra me ver o que que tinha uma quitada de madeira em pé, o que que ela rendia e tal, se eu derrubasse, o que que eu ia ter de lucro com isso, então, tudo isso eu andei fazendo, então, eu acho que o Acapul, ele tem que estar incluído, inserido, na questão florestal, porque no florestal, eu vi alguém falando, aqui para seguir o Rodrigo, que ele tem que diminuir o diâmetro para poder, a exploração, porque se você bota ele 35, ele vai para o que? Para 75 de grossura, então, ele vai ser pouca espécie explorada, então, se não reduzir o diâmetro dele, ele vai ser pouca espécie explorada, porque dificilmente você diz assim, tem um Acapul de 35 de diâmetro para exploração, dificilmente, a nossa região era muito abundante, Lucas participou de mais nós lá no inventário, e a gente viu poucos Acapul, porque nossos inventários são 100%, porque é uma didática da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado, e a gente fazia o inventário de toda espécie que tivesse o diâmetro, a altura a gente fazia, e a gente achou poucos Acapul com 35 de diâmetro. Eu acho que, para uma maneira de preservar, esse Acapul tem que estar incluído no manejo, aonde tem manejo, porque é uma maneira de preservar ele com mais facilidade, e talvez um incentivo de até mesmo plantar, onde tirar um planta o outro, zelar essa espécie. E outras também que precisam ser tratadas de de boas tratamentos. Eu sou Diego Urbatana, sou do Instituto Internacional de Educação do Brasil, sou assistente técnico do IEB, tenho uma experiência, o Instituto tem uma experiência vasta dentro do manejo, o Nilson acho que já conhece um pouco o nosso trabalho lá dentro da região de Portel também. Eu gostaria de ouvir de vocês, porque a companheira, como é seu nome? dessa pontinha. A Maria Augusta, ela trouxe inclusive uma alternativa para a questão da cerca, das cercas comuns, convencionais, frente às cercas elétricas, diminuindo o custo e a quantidade de madeira utilizada. Só que para a questão da comunidade, as comunidades têm uma dinâmica totalmente diferente, de lidar com a questão, principalmente na pós-pandemia, após-Covid, após-Covid, depois da reorganização, muito das famílias da região, a gente passou a fazer diagnósticos lá nessa época, o IEB, Nilson estava muito presente nesse debate com a gente, principalmente com a questão das lanches ali, a gente percebeu que o Taruga se tornou uma questão de sobrevivência de muitas famílias que estão ali na região. E a gente ainda vive uma pós-pandemia, a pandemia lá se foi, mas a gente ainda vive uma pós-pandemia, nós ainda estamos com os resquícios, vamos dizer assim, da Covid, nessa questão de realocação de recursos para os territórios, a gente passou por um desgoverno que desorganizou, não só desestruturou as famílias a partir do genocídio comprovado da Covid-19, com o implemento do governo que se deu, mas nós também vimos a desorganização econômica que um desgoverno pode causar no nosso país, principalmente com o enfraquecimento das instituições democráticas como foi feito. Então, a minha pergunta agora para vocês é no cenário atual em que nós estamos, acredito que os senhores com certeza estão vivendo muito mais do que eu ali na região, como é que vocês veem, na verdade, quais as alternativas que vocês enxergam como possíveis para a comunidade de vocês, para a região de vocês, frente a essa extração ilegal do tarugo, do tarugo, do acapu e de outras espécies, inclusive, como o senhor citou, que isso é muito importante de falar. A gente discute muito diversificação, sustentabilidade, mas só que eu acho que no modelo atual nós precisamos rediscutir a partir do que as comunidades nos demandam. Então, acredito que uma das perguntas que eu quero trazer é essa. O que vocês veem como alternativa frente de combate, já que a gente cita tantos problemas que isso está trazendo para a nossa região. 20 mil tarugos tirados em um mês. Até muito mais a gente vê dentro da região. Uma família chega a tirar 5 mil, 10 mil tarugos em menos da metade do ano. Essa saída de 2 mil foi só uma brincadeirinha de criança que tiraram ali, que bateram foto. Então, eu... Vamos fazer uma rodada de duas mães que temos tempo de estourar. Então, eu vou ouvir as pessoas e depois passar rapidamente para os comentários. Para já realmente o momento é muito difícil. Boa tarde. Meu nome é Helena e embora eu esteja curadora do herbário, minha formação é química. E aí, ouvindo a nossa companheira ali, como é seu nome? Maria Augusta. eu vi que o local onde ela atua é muito visitado por vários órgãos. E aí, eu me pergunto, será que ninguém, nenhum dos órgãos, universidades, a própria Embrapa, nunca teve interesse em pesquisar, em fazer caracterizações químicas no fruto, na semente e talvez dar uma outra utilidade para o Acapul? Já existiu essa possibilidade? Outra coisa que desde ontem está me intrigando é que não tem outra madeira, não tem outra espécie que possa substituir, por exemplo, no uso, como já foi dito ali pelo Uriel, que ele já tem uma outra espécie sendo utilizada, como o tutô lá da pimenta do reino, não teria como substituir também no caso de cercas para fechar lá para uso na pecuária, para cercados, porque aqui eu falo isso porque assim, o antigo pesquisador, nosso anatomista lá da Esteloteca, o doutor Joaquim, ele tinha um experimento e ele trabalhava fazendo a experiência com algumas espécies e vendo a durabilidade de algumas espécies de madeira, mas infelizmente ele aposentou e o experimento não teve continuidade. Então, talvez falte isso também, alguém pegar experimentos como esses para tentar no futuro dizer não, a gente pode substituir sim o acapu ou características que tenham o acapu por uma outra espécie. Então, essas são as minhas perguntas que ficam ali para a mesa. Obrigado. Já dá para falar? Ela vai responder. não, não, a gente vai fazer quatro perguntas e aí vai ser boa. Posso falar? Posso falar? Evaldo da Embrapa Florestas. Para Maria Augusta, me pareceu na tua palestra que existe uma intenção dos produtores no uso de áreas já abertas. Parece que você mencionou isso, porque eu acho que esse uso, acho que até vi uma reportagem sobre um pesquisador da Embrapa que falava da importância disso, saiu no Globo. Porque eu acho que, eu vou insistir para amanhã essa discussão, que é a necessidade do desmatamento que cria mais essa eliminação de espécie. um dos caminhos seria esse, áreas já abertas, tecnificadas adequadamente, etc. Você acha que os produtores têm essa, já existe esse direcionamento de se pensar isso? Pessoal, agora a última pergunta do bloco, e daí a gente passa a palavra para o pessoal da mesa. Bom dia, meu nome é Miraldo, na verdade é mais uma complementação, acho que quando você falou, Daniela, dá informação porque que continua a exploração lá dentro, e aí quando a nossa amiga fala loucos, eu não vejo assim essa palavra como loucos, eu vejo assim que ainda há pouco tempo atrás, não tão muito longe, deixou de existir em breve o IBAMA, só temos lá o ICMBio e essa fiscalização ela não é feita, então acho que é mais essa questão dessa abertura mesmo, não há fiscalização. O ICMBio trabalha mais em área de reservas e os assentamentos não tem uma fiscalização de nenhum órgão desse, do governo voltado para fazer a orientação, acho que não, não tanto a repressão, mas também fazer ali uma orientação, a educação ambiental dessa espécie, de como ela pode ser utilizada, preservada, conservada, e aí também em vez do nosso governo, a gente aproveita um momento desse para pedir que daqui possa se fazer um documento de gerar outras alternativas para essas comunidades, porque querendo ou não, é uma fonte de renda que está lá na cara de quem mora lá dentro e essas pessoas que vão de fora para comprar dessas comunidades, como o Nilson falou, eles vão oferecendo muitas coisas boas para quem não tem nada, para quem não tem um incentivo de crédito, para quem não tem uma parte de regularização fundiária, acessar alguma outra política qualquer de governo, vai se apegar a essa que é um crime, que vai ficar fazendo falta depois, as consequências vão ser nós, vão ser os filhos, os netos, então assim, eu acho que é mais essa questão da abertura, da fiscalização mesmo, porque isso aí é usado para tudo mesmo, para fazer construção, civil, naval, para fazer muita coisa, e aí entra de fato essas outras espécies, como piquiá, como itaúba, e até mesmo a maçaranduba, o diferencial do piquiá é que ele tem um crescimento muito rápido, mas aí também se não tiver educação, só tirar e não repor, daqui a pouco todos vão entrar no mesmo processo. Obrigado pelas contribuições da plateia, vamos passar a palavra para a mesa, aí vocês podem ficar à vontade entre a organização das respostas, quem quiser iniciar, e só reforçando que de forma geral o bloco de perguntas pega muito a questão da alternativa, alternativas de uso, alternativas de espécie e direcionando também questões de fiscalização. Então, o meu colega falou muito bem aqui sobre a questão do uso nas comunidades, você não vê uma caixa de água suspensa com outro tipo de madeira a não ser o acapul, então é o bem-estar daquele morador. A estrutura das residências, a maioria são de acapul. E quando eu falo de um curral, de uma cerca feita de acapul, a durabilidade dele vai como se diz, vai inibir de eu entrar novamente na floresta para tirar um outro tipo de madeira para substituir, porque o acapul tem essa durabilidade. Então, voltando a... Eu acho que a única madeira que substituiria o acapul seria a Itaúba, só que na minha região ela é bastante escassa. Entendeu? Em termos de durabilidade. E outra coisa, com relação à prática da pecuária hoje, pelo menos na transamazônica, nós estamos assim, já bastante à frente e com um pensamento muito focado na questão da cerca elétrica. Porque o produtor não dá conta de fazer, trabalhar com rotacionado fazendo uma cerca convencional. Ele vai ter que vender a propriedade. O custo é muito alto. Vocês viram aqui? É um absurdo. O produtor não dá conta se ele for realmente viver da pecuária. as contas não fecham. Então, por isso que nós estamos já, graças a Deus, ao trabalho do professor Salim Jacauna, a parceria dos produtores rurais com a Universidade Federal do Pará, que nós conseguimos fazer isso, que os acadêmicos precisam estar inseridos nesse processo, mas em conjunto com quem vai fornecer o trabalho e vice-versa. Então, esse trabalho a gente está vendo feito na Transamazônica e nós estamos felizes, nós temos um código florestal rigoroso, são leis que nós precisamos cumprir e junto nós estamos achando a saída, que é fazer diferente. Uma pecuária sustentável, uma pecuária que nos orgulha. complementando a palavra aqui da minha colega, também tem uma madeira de durabilidade muito grande também comparada, não se compara ao acapu, mas ela é muito resistente também, que é a jarana, que a gente se usa também para fazer estaca, estaca também e se usa para fazer móveis, casas também, que ela é muito resistente também à água, ao sol, que serve também para estaca, que ela tem quase a mesma fibra, que segura, já prega a pimenta do reino e ela é muito resistente também, bastante. E respondendo a pergunta do rapaz lá atrás, sim, não tem mesmo, eu acho que é muito pouco o foco das leis em cima de coisas erradas dentro das, seja dentro das comunidades, do município, que nem o nosso colega falou, deixaram de andar pelos rios, para andar pelas estradas, que nem eles estão cortando agora outros sinais, acesso até mais perto, e isso parece que ninguém vê, caminhão passa topado na frente de muitas autoridades e eles não fazem nada, por quê? Aí eu que moro lá na zona rural, vou correr atrás, eu vou me prejudicar, perder minha vida, complicar a vida da minha família, que nem teve uma apreensão lá no PDS, eu não sei se todo mundo viu, de nove caminhão que foi preso lá com madeira ilegal, né, Amarelão, Ipey, Acapul, Jatobá, Copaíba, um baixo preço, cem reais, uma árvore, gente, cem reais uma árvore, isso é uma vergonha, pessoa entra na comunidade que nem entraram lá no lote do meu sogro, brutalmente, tiraram na cara de pau, derrubaram as árvores e o vizinho falando, rapaz, esse lote aí é de outra pessoa, é de outra pessoa, eles vão na cara de pau, tem a cara limpa de entrar e fazer o que querem, são donos, uma árvore de 300 anos, 400 anos, 250 anos, para ficar um patamar, para ele chegar e meter o motosserra e tirar, é de fazer dó, e as autoridades estão aonde? O Ibama foi lá, que eu queria que ele estivesse aqui hoje, foram lá, só entraram nos ramal, não fizeram nada, onde está o pessoal da fiscalização, hora dessa? pegaram, levaram, prenderam, no outro dia solta, então não serve de nada, para mim não serve de nada, pega as pessoas, prendem, faz, não sei, recebem propina e aí, cadê? Fica uma coisa, um buraco sem ser tampado, Vamos botar bem claro as coisas. só respondendo a pergunta do menino lá atrás, essa questão da substituição, de ter uma alternativa para substituir o acapul em algum termo, eu não sei se tem alguém do Ideflor aqui que tem uma espécie que foi aparecida dentro do Ideflor, é uma espécie nova, ela é pouco conhecida, só alguém do Ideflor que pode falar disso e algumas pessoas de alguma prestadora de assistência técnica particular que teve no governo, que acompanhou, que chegou a ver o maranhoto, o maranhoto é uma espécie, ela é parecida à madeira dela com o próprio acapul, ela cresce, ela forma rápido, a gente pegou umas mudas lá no Ideflor, plantou e a gente viu um desenvolvimento bom nela, até eu disse até brincando com os meus colegas, rapaz, tem que plantar essa espécie porque o acapul vai acabar jazinho e quando acabar nossa espécie ela não tem outra espécie para botar, e o maranhoto forma rápido, ele mede de 8, 10 anos ele já dá, pode partir no meio que ele já dá duas lascas, a tora dele já dá duas lascas, então essa é uma alternativa para substituir, ter uma compreensão de substituir o acapul, e uma outra coisa que eu vejo, assim, voltando lá, traz um pouco na questão do desmatamento, quando eu vejo alguém puxar um pouco, sentir a necessidade de puxar essa questão de alternativa, por exemplo, o solo degradado, a gente vê um debate lá na COP28, que eles estão falando muito dessa questão de substituição de solo, substituir ela para produzir melhor e tal, e, então, eu acho que se voltar essa ação dentro do governo, incentivo nas comunidades, para que elas tenham essa perspectiva de dizer assim, ah, vai dar certo, e que faça dar certo, eu acho que é uma das grandes opções para barrar essa questão do desmatamento na Amazônia, mas precisa de governo. E incentivo também, porque, que nem a companheira falou, muitas pessoas ainda não sabem que a caputa é proibido, né? Ainda tem pessoa isolada, nós não estamos. Eu vou pedir licença, porque a gente está com um problema que se a gente não encerrar em três meses, a gente não vai ter o almoço aí pra... Tá, 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 tá. Então, então é isso, pessoal, e aí se, se todo mundo entrar nessa lista de consciência, de dizer, ser conscientizado pelos órgãos de governo, ter consciência que o governo vai estar fazendo por acerto, porque muitas vezes o governo apresenta a proposta, mas o próprio necessitado da proposta do governo fica criticando, não acata, porque, com a proposta apresentada, tem que acatar, não é criticar. Então, é isso que a gente tem que... Nós temos que fazer a nossa parte, temos que contribuir. Muito obrigado. Pessoal, vamos só fazer um fechamento rápido aqui com os outros dois integrantes, aí bem pontual, tá? por favor. Oi. Só respondendo lá, acho que é uma pergunta do companheiro lá, de que forma isso lá na ponta, lá na comunidade. Eu vejo alguns fatores assim, que eu acho que são importantes. Uma das coisas, e a gente já vem discutindo isso, é a geração do futuro. Você não vê isso nas salas de aula, já é um problema. você não vê essa preocupação nas salas de aula, nas comunidades. A outra coisa, com relação ao indicador, se tem uma madeira para substituir o acapul, seria a quariquária, quanto na estaca, quanto na durabilidade. A outra coisa, eu acho que as comunidades precisam mais de inclusão social, de capacitação, de treinamento, eu acho que esses são os fatores que precisam estar na base. Porque se esses fatores não estiverem na base, ele não sabe se o acapul está em extinção, ele não sabe se o piquiá está em extinção, ele não sabe quanto que isso serve da vida útil daquela ave e quanto que aquilo serve para a própria natureza, qual o benefício disso. Eu acho que isso é importante. Pessoal, só para finalizar, acho que a pergunta do Diego é muito uma pergunta da realidade hoje vivida no campo. Qual a alternativa? Você prende um barco com um tarugo ou queima o tarugo, você já prendeu no barco do cara que já comprou do extrativista, das estacas. que alternativa? Acho que acredito muito em política pública. Como que o governo federal, o governo estadual e municipal vê isso? E aí eu volto para o debate climático e ambiental. Como é que nós gastamos milhões para conversar sobre isso, mas na comunidade, lá na base, no extrativismo, na comunidade, no morador, como é que nós ajudamos nesse processo? acho que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar muito nisso, o debate ambiental. E a fome tem pressa, a fome tem pressa. Então, no período da pandemia, cresceu muito o número de barcos e de caminhão tirando, saindo de portel com o tarugo. Muito bem, se a gente pensar em substituição de Acapu, existe sim, é possível. Eu volto a dizer, nossa comunidade hoje não tem Acapu, nós temos outras alternativas, hoje, para a construção de casa, parede, o barco está usando outras madeiras, a sapucaia, por exemplo. Se tu pensar no pequiá, o pequiá é muito rápido para a regeneração. Entendeu? Então, assim, tem-se outras alternativas. O segredo está na grande utilidade para a pecuária. E isso é na prática, quem sabe disso, quem vive sabe disso. Se a gente pensar, acho que uma coisa que eu não vou muito entrar nesse detalhe, mas se a gente pensar em usar na pecuária o ferro, muito o arame, como é que está as comunidades atingidas por mineração? De onde vem o ferro? Como é que fica isso? Só para a gente pensar, entendeu? Vai ficar como pergunta. E eu acredito muito na pesquisa, a ciência. Então, acho que esse momento é fundamental, importante, e não vai acabar aqui, é um seminário que é fundamental para isso. e no período da pandemia e com a retirada de estaca, muito conflito no campo aconteceu, porque o Acapul acaba sendo um ouro para nós. Então, tive muito isso. E na educação climática, ele trouxe uma coisa fundamental, inclusive, que Belém está tendo agora nas escolas de educação climática. E volto a dizer, a gente não vai resolver o problema econômico das nossas comunidades, não vamos resolver o problema ambiental e climático no discurso. Como é que na prática fica isso? Há exemplos de Portel, que empresas dos Estados Unidos venderam mais de 400 milhões de crédito de carbono e que essas comunidades estão lá, que vivem do extrativismo, vivem da pesca, da caça, sequer, nem sequer sabiam do projeto e nem sequer receberam um centavo por isso. Por isso que é importante sair do discurso. Obrigado.